Conta aí, o que que você... As suas lembranças do Digão, como você conheceu ele, né? Cara, foi no Reveal de 2006 pra 2007. Não, foi não. Foi em 2006. Foi? Não, foi em 2006 pra 2007. Não, foi em 2006 pra 2007. Foi em 2007, caralho! Enfim, né? É, aí, cara, foi, era mais magro que ele, cara. E a galera reparou que eu tô agora hoje, mas... Não tô mais gordo, né, cara? Continuou magro. Você ainda tá magro. Tô magro. Leiton, peraí. Eu hoje tinha tomar gênero. Coloca o seu braço perto das... Eu acho que as minhas duas pernas juntas são mais finas do que o seu braço, cara. Eu acho que o meu... Olha só, se eu ficar de lado... Pega uma fita aí, pede uma... Seu braço é mais largo que eu de lado, cara. Olha só, não bota a pele errada, não fica muito magro. É, tô magro, tô magro. Tô muito magro. E eu vou até no médico, vai correr. Qual é a meta, qual é a meta agora? Caralho, a meta é o infinito agora. Infinito é porra. Mas você ia falando do Digão, e o Digão, e o Digão? Mas o... Mas agora é sério. O Digão realmente foi... Olha aí, olha aí, olha aí, passou. Não, 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 não. Juntas tendo, hein? Passou, já passou. Tá, o tempo teatral, ele é o meu esquior. Mas ele é o meu esquior. O que quando eu... É, o Digão foi o primeiro, cara. É o esquior. Peraí, peraí, vamos rebobinar, porque eu não escutei. Rebobina aí. É o esquior. Eu, meu, o Digão. Não, rebobina. Não, não, não. Não, não, não. O Digão. Não, 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 não. Foi o primeiro. Passou. Já passou, já passou, já foi. Doeu, 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 doeu. Ó, o cara foi o meu primeiro. Não vai doer, não, não. A primeira fonte de inspiração. E aí, vocês tem queimar a mão? Não, não, chaporim. Deixa tuas duas. E hoje em dia é um orgulho pra mim ter superado o meu. O meu. Não vai doer, não vai doer. É isso, é isso. Não, chaporim.